Salve, salve galera do YouTube, aqui é Marlon Alves, Nancy Mas, junto com Estela e também Andressa, que vai fazer um novo vídeo pra você, quando é feio de Maxi Bravo, que tá demais esse programa, valeu, a gente se vê. Não há ninguém que se mova como ela, a gente me diz que até um cego pode verla, this girl is like, oh my God, mira, mira, esta chica está que quema, the baddest girl in town. Todo mundo sabe que yo no soy santo, y todo mundo sabe que es lo que yo canto, mami ya tu sala a jugar, ahora toma una decisión educada, no mami no soy un hombre en un mar, para mi la vida es para gozar, para mi la vida es para jugar, só vamos a vivir la vida y disfrutar, baila, déjame ver como tu mueves esa salla, ella candela, fuego, fire, mami got that upwaste, that is, and see no see the best. Não há ninguém que se mova como ela, a gente me diz que até um cego pode verla, this girl is like, oh my God, mira, mira, esta chica está que quema, the baddest girl in town. 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 North of town. Phoelle. ¡Puerto Rico y Cuba! GMT Almost Fuertes. . Obrigado.